O que é o canal real? Eu estou recebendo bastante vídeo para fazer análise, vocês estão me mandando bastante lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, vai lá, me segue, canal é real, me procura lá, porque lá vocês vão me mandando e assim que eu vou conseguindo responder, eu vou vendo os vídeos e vou respondendo vocês e vejo se é possível fazer ou não a análise, tá bom? E me mandaram, mais uma pessoa mandou para mim esse vídeo aqui que é do, deixa eu ver aqui, é do canal do Chamos, tá? Mas ele está junto com o Ulisses do canal Memória Sobrenatural. Ulisses foi para a cidade do Chamos, do André, acho que é Londrina, e eles estão gravando junto, gravaram junto, beleza. Inclusive esse vídeo já faz mais de 10 dias que foi postado. E o Chamos levou Ulisses num hotel abandonado que fica de frente para o mar. o Eric do canal Nada Sobrenatural, que tem um conteúdo igual o meu, quem não conhece, tá aí no link na descrição o canal dele, que é parceiro. Ele também faz análise, tá? E o Dr. X também, quem não conhece, quiser conhecer. Já foi nesse lugar aí, se eu não me engano, duas vezes. Enquanto não estiver escuro, vai dar para filmar. Eu não tenho nenhuma lanterna aqui. Então vamos lá, vai aí, galera. Bem grande o lugar. Teve canal que já filmou, falou que teve aparição, que morreu gente, tá? Não morreu ninguém aqui. É só uma obra que começou e não terminou, tá? E a única coisa que foi captada foi EVP. Mais nada. É um lugar que está totalmente abandonado. Enfim, quem está chegando agora, eu vou explicar. Eu faço análise de canais sobrenaturais, tá? Eu uso conhecimento técnico na parte de software, que é montagem, edição. Também na questão de montagem externa, né? Que seria manipulações, né? Na gravação. Na gravação. E também, também tenho formação em fotografia. Então isso me ajuda muito também. E também sou espírita kardecista. O que me faz entender como que o sobrenatural funciona. Então eu sei como ele funciona. Eu sei tudo, não. Mas eu sei como ele funciona. Eu não sou leigo. Então, eu uso esse conhecimento que eu tenho para ajudar as pessoas a descobrirem se o vídeo em questão, se a aparição em questão, ela é real ou não é real, tá? Então se o vídeo é de ficção ou se o vídeo é sério. Belezinha? Então você chegou agora, você já sabe. O intuito do meu canal, o intuito do meu canal não é desmerecer ninguém no vídeo. Tanto que eu não vou ficar falando de ninguém do vídeo. Vou falar da aparição. É dela que eu vou falar. Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos assistir aqui essa parte? Uau! São dois trechos, dois momentos. Então bora para a análise? Bom, então o Ulisses está lá no fundo, eles estão para cá. E parece que ele dá um sinal falando... A impressão que eu tenho, tá? É só a impressão minha. Que ele fala uma coisa e aí a suposta aparição atravessa correndo aqui. Vamos ver. Olha lá, passou. Eu vou agora diminuir, tá? A velocidade, colocar bem levinha... Bem levinha não, bem lenta. Agora eu vou voltar aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu já sei, tá? Vou mostrar para vocês o que acontece. Tá, eu já vou falar agora. Um pouquinho antes da aparição surgir na porta, quem editou esse vídeo, eu acredito que seja o Chamos que edite, que faz a edição, eu acredito, também não tenho certeza, jogou um efeito de distorção na lente. Para quê? Para a gente não conseguir ter muita nitidez na hora que a imagem, na hora que a possível aparição passa. Por quê? Porque está bem nítido, a gente consegue ver. Se der o zoom aqui, dá para ver super bem lá na frente. A câmera que o Chamos usa e a iluminação dele colabora, porque são coisas boas. Eu lhe uso uma Mac 2, Mac 3 da Canon, se eu não me engano. Tem uma boa iluminação, usa a GoPro e tal, mas a câmera dele da Canon, não sei se ele ainda está com a Canon, mas é top. Para gravar é top. Então, facilita muito. E outra, tem um detalhe. Essa aparição, ela ficou muito, como eu vou dizer, muito simples. Ela ficou simples até demais. Eu vou mostrar para vocês, então. Eu vou frame a frame, do jeito que eu gosto, para poder mostrar para vocês o exato momento que coloca o efeito. Aí vocês vão conseguir perceber a diferença. Porque assistindo direto, já fez o efeito. Só quem mexe com a edição que vai conseguir perceber. Então, aqui não tem o efeito. Aqui tem o efeito. E o efeito é o quê? São essas linhas aqui na vertical. São várias linhas. É como se você lembra aquele vidro mais antigo, que é ondulado? É tipo esse vidro. E aí... Ah, mas é porque ele tremeu. Não, não é porque ele tremeu, porque essa câmera tem estabilizador físico. Ele tem, se não me engano, três eixos de estabilização, essa lente. Fora a estabilização digital que auxilia. Então, assim, tremer não é o problema. E ele não tremeu o suficiente para dar toda essa diferença aqui. E mesmo que fosse um tremor, a câmera se autoajustaria para não ficar desfocada. E não foi o que aconteceu. Se eu adiantar, continua. Por quê? Porque é um efeito. Isso aqui foi colocado na edição. Justamente para dificultar a gente conseguir descobrir quem de fato está passando lá. Vamos ver? Esse zoom não foi a câmera que deu. Na hora da edição ele já fez o zoom porque é para destacar a aparição lá no fundo, tá? Então, esse zoom aí foi feito na edição. Bom, começa a aparecer aqui. Vocês podem ver. Bom, é assim, gente. Eu tenho as minhas suspeitas de quem seja, tá? Não posso afirmar absolutamente nada. Não tem como eu falar quem é. Se ele não tivesse dado esse efeito de distorção, nós conseguiríamos ver certinho o rosto do Ulisses e daria para ver o rosto da pessoa que está aqui com essa peruca branca. Mas como ele distorceu... Olha as mãos do Ulisses. Completamente distorcida. E o mais interessante, o Espírito tem sombra. Vamos ver se aqui dá para ver a sombra. Olha lá. Olha a sombra. A sombra do Ulisses e a sombra do Espírito. Olha lá. Bom, gente, isso aqui é uma pessoa. acho que ninguém tem dúvida disso, né? Eu tenho a minha desconfiança, tá? Também não tenho certeza da minha desconfiança. Eu tenho a minha desconfiança. Mas também não é certeza, tá? Então eu não posso... posso nem me atrever a falar. Mas enfim. Eu vou soltar aqui agora. Olha lá. Tirou o efeito, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele tirou o zoom, tá? O zoom, como eu disse, não foi a câmera que deu o zoom. Ele deu o zoom no software. no programa. Aqui tá distorcido já. Distorcido, distorcido, distorcido. Distorcido. Distorcido ainda. Já tá... já limpou, já. Já tá limpo. Tá, agora eu vou mostrar a outra parte aqui pra vocês. vai passar correndo lá no fundo de novo. Olha essa lanterna. Você é louco, forte pra caramba. Ó. Aqui. Não dá pra ver direito se tem muito... se tá distorcido. Não, não é distorcido. Eu acho que ele não pôs... Por quê? Porque tá muito escuro. Nem precisou, ó. Colocar a distorção. Vocês tão vendo como tá escuro? Aí já complica. Ou seja, eles não jogaram luz... Não tinha luz suficiente aqui. E, ó, você vê que nos dois vídeos, nas duas aparições, ele corta a perna. Não deixa aparecer a perna. Deixa aparecer extremamente... Deixa aparecer muito pra cima e não deixa aparecer a perna. Não sei. Talvez ele tivesse de chinelo, né? E aí não pode mostrar, né? Vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Não dá. Não dá pra ver. Você vê? Só depois que a aparição... Passou, ele jogou a luz lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Só depois. Olha lá. Né, pessoal? Só que aqui tem sombra. Tá vendo? A hora que a luz bateu já dá pra ver a sombra. Espírito com sombra? Desconheço. Essa modalidade. Mas, enfim. Quando a gente fala de... De aparição. Quando a gente fala... Materialização física e tal. Quando a gente fala disso... Quando eu digo física, é física, tá, gente? Não quando um espírito determinado de repente se permite ver. É diferente. Por exemplo, um espírito, ele pode aparecer para uma pessoa e a pessoa vai ver ele... Só que vai ver na forma de espírito. E existe a materialização física. Física, de verdade, tá? É lógico que a matéria não é igual a nossa, mas é uma matéria densa, que seria o ectoplasma. Só que tem um grande problema aí. Ah, e a diferença é... Por exemplo, quando um espírito, ele quer se apresentar, mas ele quer se apresentar de forma espiritual, provavelmente uma pessoa vai ver e as outras não vão conseguir ver, tá? Essa pessoa, por exemplo, vai falar nossa, eu vi um cara ali. Todo mundo está olhando e não viu nada, entendeu? Às vezes a pessoa tem mediunidade, mas também, às vezes, a espiritualidade permitiu que ele aparecesse. Já no fenômeno materialização física, que seria a materialização com ectoplasma, todos no ambiente têm condição de enxergar, porque é uma materialização física. Existe matéria, como eu disse para vocês. Só que aí que está o problema. Uma materialização física, física, que exige o ectoplasma, é sabido, na espiritualidade, no espiritismo, no estudo, que há necessidade, e esse estudo não é estudo só feito pelos encarnados. Não, isso são informações trazidas pelos desencarnados aos médiuns que escrevem os livros ali, explicando como é que funciona, tá? Até mesmo aparecendo para os médiuns, assim como Chico Xavier, né? Tinha o Emmanuel ali, que chegava nele e explicava as coisas. Então, é sabido que há necessidade de médiuns, de médiuns de efeito físico, que são médiuns, não só de efeito físico, mas são médiuns que vão doar esse ectoplasma para a manifestação física desse espírito. Porém, porém, é extremamente difícil, é extremamente difícil, muito difícil, uma materialização de corpo inteiro. porque exige muito ectoplasma, e o ectoplasma vem da energia vital do médium. Então, digamos que um médium não tem condição, não tem condição de ceder tanto ectoplasma a ponto de um espírito se manifestar por inteiro, por completo. Não tem como, não dá, não dá, é fisicamente impossível isso acontecer. Existem também, a questão também, é, da materialização, né, que a espiritualidade permite, né, tô falando desse fenômeno físico. Então, existe. A permissão, existe a necessidade do médium, também é retirada a energia da natureza. Então, ou seja, tudo tem que estar, é, em comum acordo pra que haja uma manifestação física. Física. só que é muito, muito difícil. Quando há uma manifestação física, normalmente, é um, é um pedaço do corpo. E é muito rápido. É, é uma mão, é uma perna, é um, é, é, do quadril pra baixo. por exemplo, a minha irmã já viu, um espírito, numa casa que a gente morou, ele, era um moleque entrando no meu quarto, só de bermuda. Só que ele só tinha da bermuda pra baixo. Ele não tinha tronco, o tronco pra cima não existia, não aparecia. E ele, ele correu e entrou dentro do meu quarto, e ela viu. Então, assim, é muito raro, muito, muito raro, porque exige muita, muita energia. E um, e um médium, não tem condição de gerar tanta energia. Teria, aí, eu acredito que teria que ser, uma corrente ali. Vários médiums, pra, pra ceder energia, e também não é garantido. Não é garantido, porque, como eu disse, tem que seguir todos os, os passinhos, e tem que estar propício pra acontecer. Propício. Por isso que quando eu vejo, esse tipo de, de aparição, tá, eu estou falando da aparição, não estou falando, do canal, nem das pessoas que estão participando, estou falando da aparição. Eu vejo, eu já sei que é uma pessoa, não é um espírito. Não é espírito, tá. Tem sombra, inclusive, não existe nenhum médium ali. Ah, mas pode ser que, gente, um médium, pra ele trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar. E um médium, de verdade, não vai nesses lugares. não vai, porque é muito ruim. O médium, de verdade, nem, nem, muito menos, em cemitério. Pra ele ir num cemitério, você tem que amarrar, pra levar, porque não, é muito ruim. Porque ele sente tudo, ele vê as coisas, as coisas vão atrás dele. Se vocês assistirem Ghost, que é um filme super antigo, ele retrata muito bem o que acontece, quando a pessoa desencarna, que ali a gente consegue ver os dois lados, né. A hora que a Upgobber vira médium, ela aflora a mediunidade dela, o que que acontece? Os espíritos vão tudo em cima dela, vai na casa dela, e fica lotado de desencarnado, querendo falar com ela. Vocês entendem? Então, por isso que, pra um médium, é muito difícil ele ir nesses lugares. Ele tem que se preservar, porque além dele chegar lá, e sentir e ver, vão sugar ele. Vão tentar tirar o máximo de energia que ele tiver. O máximo. O máximo do máximo. Por isso que, normalmente, quando termina as sessões espíritas ali, nos centros e tal, que as pessoas estudam, que é um lugar propício, que é um lugar de trabalho, que é um lugar que os espíritos superiores vão até lá pra auxiliar, né, os médiums que estão ali, os espíritos que estão precisando de ajuda. Então, eles já tem um lugar fixo pra ir, que são os centros espíritas. Quando eu digo centro espírita, centro espírita, no geral, isso inclui as vertentes, tá? Então, é um lugar que já tá propício, já tá preparado, já existe um alicerce espiritual ali pra receber esses espíritos que necessitam de ajuda. Já vai ter as pessoas encarnadas que fazem o trabalho de ajudar esses espíritos. E os espíritos superiores que estão em volta, auxiliando. A fazer, a resgatar, a convencer, a acolher, a ajudar, a trazer. Vocês entendem? Então, quando eu vejo isso daqui, eu já sei. Eu já sei. mas, eu mostro pra vocês, não é, entenda gente, que eu não tô aqui debochando, não é isso. Mas, eu estou mostrando pra vocês o que não é, que não é um espírito, que não é, o que não é um sobrenatural. É isso. É isso. Entenderam? Então, quando eu venho aqui mostrar, é isso. não tenho absolutamente nada contra eles, só acho que, há necessidade sim, de se reformular, a descrição dos canais, e colocar que faz um vídeo de ficção. e tudo bem, tá tudo bem. Isso não é nenhum problema, isso não é vergonha pra ninguém. Mas, assumir que faz ficção, para que ninguém, fique no engano, porque eu tenho certeza, que se eu olhar os comentários, vai ter gente acreditando. E eu vou fazer isso agora. Eu não vou mostrar pra vocês, eu só vou dar uma olhada, tá? Tá, vou ler uma aqui, ó. Boa noite, Chamos, J, Jefinho, Ulisse, Deadline. Cara, que aparição sinistra. Essa aparição estava em todos os lugares. Esse vídeo foi pancada. Então, existe. Assisto todos os vídeos do Chamos, mas hoje foi demais. Que medo. Muito sinistro esse local. Então, é, as pessoas são levadas ao erro, infelizmente é a realidade. A gente não pode fugir da realidade, dos fatos, né? Mas, eu acho que se colocasse que faz um vídeo de ficção, ficaria muito melhor. Muito melhor. E continua a caminhada. Sabe? Eu não tô aqui pra falar pra ninguém parar de gravar. Eu não tô aqui pra falar pra ninguém desistir de assistir. Nada disso. Se desinscrever. Ou ir lá, eu até falo, eu não quero que use esse vídeo pra atacar ninguém. Não é pra fazer isso. Não é. Não faço vídeo pra isso. Eu faço vídeo pra informar. Trazer informação pra vocês. É isso. Mas, é, eu falo, se você gosta e não conhece, não é inscrito, eu acho difícil, mas, vai lá e se inscreve. ativa o sininho, ativa o sininho, dá o like, comenta, fala que vocês estão gostando, mas assistam consciente que isso não é espiritual, não é aparição, não tem nada a ver com isso. Beleza? É só isso, gente. Simples assim. Então, se você chegou agora e não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho, não esquece de dar o like e comenta o que vocês acharam desse vídeo que eu fiz pra vocês. Beleza? É isso aí, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintal